A teoria de que a bolacha Oreo é satânica Oiê, meu nome é Ana Boisic e eu vou te contar essa história Provavelmente você já comeu a bolacha Oreo, uma das mais famosas do mundo Mas o que você não sabe é que existe uma história muito bizarra por trás dessa bolacha Essa teoria viralizou por conta desse vídeo onde uma pessoa pega um livro com simbologias satânicas E mostra os símbolos da bolacha Oreo A teoria diz que o dono da bolacha Oreo teria feito um pacto satânico Para que a bolacha ficasse famosa mundialmente e rendesse milhões a ele Então ele teria colocado alguns símbolos satânicos e iluminati no próprio designer da bolacha Como por exemplo a cruz de duas barras Que é interpretada como a cruz de Lohane, também da Ordem dos Templários A flor de quatro folhas se parecia bastante com uma cruz Pátia Um símbolo usado pelos cavaleiros templários nas cruzadas no século XII Também aparece o símbolo da maçonaria, a roda do zodíaco, dentre outros símbolos ocultos E aí